Essa categoria também esteve presente em 2021 e o mesmo de 2021 foi escolhido em 2022. Ele está lá no município de Rojo, o senhor simulando o secundário diretor de Barra da Agil, Edmo Alves. Querido popular, parabéns e vamos lá passar por mim também. Bom dia a todos. Eu queria agradecer ao sentimento de gratidão a todos os meus familiares, a todos os meus colegas do trabalho, a todas as pessoas que puderam dar esse voto de gratidão e acreditar no nosso trabalho. Eu queria também aqui parabenizar o prefeito Humberto, porque o cargo de gestor escolar do município de Chora Chora, ele acontece desde 2012. Foi ali onde o nosso prefeito, ele teve a coragem e a ousadia de colocar, e há tempo que a América do Desenvolve, no plano nacional de educação. Hoje é dessa forma a eleição direta para o cargo de direito escolar. E de lá para cá, foram quatro eleições, um participante das quatro. Um pouco do que a gente foi nas quatro. E aí chegou gestor escolar esperando aí quatro eleições. O sábado que antes é de esse, ocorreu essa quarta eleição. e o público, mais uma vez, se aceita pelo povo. Assim de tudo também, o cargo de diretor, ele está agregado a uma série de outros cargos, e aí eu já comecei para agradecer a todos os dois colegas, porque diretor escolar, ele não é diretor se ele não tiver um bom coordenador, ele não consegue fazer um bom trabalho se não tiver bons professores, se não tiver uma comunidade escolar que ele aceita. E dentro do quadro da educação a gente tem segmentos, e esses segmentos precisam estar bem integrados para que a gestão funcione. É o segmento baile, o segmento aluno, o segmento professor e funcionários. Então, a todos eles também, eu queria dedicar esse troféu. Parabéns, parabéns. Para fazer entrega do troféu no estado do ano 2022, eu convido o Barra Tati e o Daxi, vou chamar o senhor do Abai do Abel, quem tem que estar aqui também? É a minha prega. É a minha prega. Não mas se não é igual a sua prega é igual ao seu país. É a minha prega. Chama a prega. Parabéns, parabéns. Parabéns. Parabéns, parabéns. 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 É, por suas considerações finais. Bom, assim, eu gostaria só de agradecer com todas as pessoas, a todos esses colegas que eu já citei anteriormente, que me ajudam nessa função, e como você já deu uma vez aí, eu gostaria de sugerir isso, que para os próximos anos tivesse também uma nova categoria, na verdade duas. Uma que é de coordenação, que aí eu falo o nome da que eu tenho, e aí acredito que todas as outras coordenadoras escolares estão bem representadas pela pessoa do Pará Paulina, que faz um trabalho muito grandioso ali no nosso distrito. E o segundo seria, mas soando um pouco de brincadeira, mas de esposa do ano, eu queria parabenizar a minha esposa, que geralmente as pessoas dizem que ao lado de um homem de sucesso tem ali uma pessoa, uma esposa ao seu lado. Aí eu queria parabenizar a minha esposa também. Parabéns.